Apartamento em Guarulhos, acesse vegos.com.br Que tal começar o ano novo realizando o sonho do apartamento novo aqui no The Gate que está pronto pra morar? Aqui você tem o condomínio mais completo e mais moderno de Guarulhos Muito espaço, conforto e segurança que você quer pra sua família Preço até 30% menor que São Paulo, você tem que conhecer Localização é top, a 500 metros do Parque Shopping Maia Próximo ao Bosque Maia, centro de Guarulhos Comodidades do dia a dia Apartamentos de 66, 74 e 81 metros quadrados Dois ou três dormitórios, todos com suíte Amplo terraço com churrasqueira, vista panorâmica, depósito privativo Lazer de um verdadeiro clube Piscina adulta, piscina infantil, raia coberta, climatizada Academia com mais de 300 metros quadrados Salões de festa, churrasqueira, espaço jovem, espaço da mulher, esportes, barba, inquidoteca, quadra, co-working e muito mais Aqui tem o plano direto que já finançou imóveis pra mais de 12 mil famílias e agora chegou a sua vez No plano direto, seu financiamento já está aprovado Porque sem burocracia, sem comprovação de renda Pequena entrada, você sai do aluguel e muda já E o saldo em até 240 meses com parcelas que cabem no seu bolso E tem presente, hein? Assinou o contrato, você ganha churrasqueira no terraço E se você indicar um amigo e ele adquirir o imóvel Vegas Você ganha uma Smart TV de 40 polegadas Venha no plantão de vendas na rua Dona Tecla 660 Mas já vou dar uma dica, hein? Fale com os corretores pelo WhatsApp 5908 7410 É isso mesmo, WhatsApp 5908 7410 Realize o sonho do apartamento novo Venha conhecer o seu novo lar, o The Gate em Guarulhos, que está pronto pra morar Vem pra cá Obrigado.